Olá turminha, tudo bem com vocês? Nessa semana, em língua portuguesa, vocês irão ler a lenda do lubisomem e farão a interpretação da lenda. Em matemática, arme e resolvam as adições. Em língua portuguesa, vocês irão descobrir as adivinhas e em matemática, vocês irão armar e resolver as subtrações. Em língua portuguesa, tente completar os provérbios e, em seguida, irão ler e completar o trava-língua.